Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. É com muito prazer que eu apresento para vocês o nosso programa de governo para Porto Alegre. Nós percorremos cada bairro, ouvimos as pessoas que conhecem as soluções para problemas que infelizmente seguem os mesmos de 2008. As filas nos postos de saúde, as creches com falta de vagas, o trânsito com tantos problemas e andando tão devagar. Um bom prefeito precisa ter um bom programa de governo. Em quatro anos, Manuela trabalhou e ouviu pessoas de toda a cidade. Reuniu lideranças comunitárias e técnicos de diversas áreas para criar as soluções que Porto Alegre precisa. Nasce o Plano de Governo. Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Aqui nessa equipe, estamos somando experiência política e qualificação profissional. É assim que queremos governar. Nós buscaremos as soluções na parte que a política tradicional não as encontra, na inteligência da cidade. Nós queremos que a Prefeitura esteja à altura dos porto-alegrenses, das soluções construídas aqui. Isso, para a gente, é a renovação da política. Se os problemas não passam, nós precisamos mudar as ideias. Obrigada pela ajuda. Obrigada por terem construído esse programa de governo que unirá a inteligência de Porto Alegre aos problemas do povo de Porto Alegre. A bancada gaúcha no Congresso possui políticos experientes como Pedro Simon, Paulo Paim e Ana Mélia. Sabe quem coordenou essa bancada? Manuela D'Ávila. Com Manuela à frente, o Rio Grande conquistou mais de 380 milhões de reais em emendas. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Manuela 65. Chegou a hora. Ela está com vergonha. Eu moro na Santa Tereza, na Grande Cruzeiro. Tenho 24 anos. Eu tinha 16 anos, né, quando eu soube que estava grávida da Camilha. Eu não tinha creche e eu não sabia se a Camilha estava na rua, se a Camilha estava em casa, se ela tinha almoçado, se ela não tinha almoçado. Porque não era só eu. Eram várias joias. Com a mesma necessidade. Não tinham creche e tinham que trabalhar. Tu não é mais adolescente. Tu é mulher, tu tem que enfrentar a vida. Chegava do trabalho, botava a Camilha para dormir, estudava às noites. Eu fui a primeira jovem dessa comunidade a passar na Universidade Federal. Ver a Camilha também na faculdade, eu acho que vai ser o melhor momento da minha vida. Eu vou dizer, ah, consegui ser a referência que eu queria para minha filha. Cuidar das pessoas com carinho é conseguir fazer com que as pessoas consigam se desenvolver com a sua capacidade máxima. Hoje, 70% das crianças de Porto Alegre ainda não têm creche. É para elas e suas mães que vamos fazer a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Manuela foi a deputada que incluiu a emenda das creches e pré-escolas para todos no Plano Nacional da Educação. Prefeita, ela vai cumprir a lei e garantir 23 mil novas vagas em creches e pré-escolas de Porto Alegre. Programa de Governo 23 mil novas vagas em creches e pré-escolas Informatizar a saúde para acabar com as fichas e filas 4 novas unidades de pronto atendimento 24 horas Integrar câmeras e pardais para combater a violência e o roubo de carros Nosso plano de governo buscou novas soluções na inteligência da cidade Unimos líderes comunitários que conhecem os problemas do dia a dia E especialistas em diversas áreas com ideias inovadoras Além de partidos, um governo precisa ter competência técnica Temos equipe, propostas viáveis e vontade de fazer Chegou a hora das novas ideias Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma a nossa força pra gente brigar Manu, Manu, Manuela Chegou a inovação, chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a igualdade, chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Agora é 65, prefeita Manuela Agora é ela, é a vez dela Você que se emocionou ao assistir essas cenas Chegou a hora de também participar Comício da inovação e da igualdade Neste sábado, 17 horas Chovou faça sol No ginásio coberto do Nefa Na Zona Sul, bairro Camacuã Juntos, construiremos a nossa vitória Vem assim com Manuela